Música Seis meses nessa luta, nesse sufoco sem água, os bichos que a gente cria também, tudo se maltratando, que não tinha bastante água pra gente, que dá uma pipa pra cinco casas. E não dava. Agora, depois do poço, graças a Deus, vai melhorar muito, porque a cisterna vai encher, a gente tem água pra dar os bichos da gente. Cada carro vai ter sua redezinha diretamente, sua vasilhinha, sua cisterna, tudo vai melhorar, vai acabar o sufoco. Música Dona Jornalda, a senhora não vai mais precisar esperar o carro pipa, porque o presidente Bolsonaro, que tem compromisso e abraça o Nordeste brasileiro, determinou ao Ministério do Desenvolvimento Regional e a todos nós, que nós envidássemos esforços para que as obras não fossem paralisadas. A água é fator de crescimento, de desenvolvimento humano, de geração de renda e de riqueza. É um fator que vai nos permitir, senador Ciro, nós que somos nordestinos, para deixarmos de ser, na visão de alguns, um problema e seremos, sim, como somos hoje, solução para o Brasil. O momento de entregar água, entregar uma casa ou energia elétrica é um momento ímpar. Nós estamos levando o progresso, a dignidade, a grande parte da nossa população. Não há diferença nenhuma entre eu e vocês, somos todos iguais. Música Música